que o nome dele é simulador de cobra porque eu tô com esse aqui é o meu amigo no roblox dá pra fazer movimentos legais ó rabada vou botar alguma coisa bora aí aqui ué porque não tá se fazendo som tá bom não tá fazendo som nenhum som só ou pra pinta eu vou deixar ela ela gente gente eu fui aqui eu vou ir aqui gente porque eu só tô no jogo só eu que o meu outro amigo tem três amigos meus são conhecidos uma plantação de alface gente eu vou ir ali esse restaurante eu vou ir depois cara eu vou ir depois eu vou pensar em depois gente eu postei um vídeo ontem corre lá pra ver ai meu Deus gente ai meu Deus do céu gente eu vou ir aqui na floresta dá pra fazer movimentos da pra fazer alguma pose legal ó olha essa pose eu vou ir lá pra fazer o que é aquilo o que é aquilo gente Gente, olha isso, o computador está em muita erupção. Será que dá para subir aqui? Não, não dá, cara. Gente, lembra? Eu vou fazer dois vídeos. Eu vou fazer três vídeos hoje. Tá bom, gente. Ué, por que tem um hospital ali? Cara, tem um hospital ali, cara. Eu não sei se dá para ir ali. Mas bora lá. Ui! Gente, acho que eu vou fazer outro vídeo. Isso aí.